Júlio Fofão Reduções Minha amiga Priscila, ateliê Priscila Cavalcante Minha amiga Fombeca, beijo querido Às vezes acho que devia te dizer, mas às vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente chega aí que muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem abraço ou mar Pra completar O nosso sinto bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa animar O nosso sinto bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa animar Mas às vezes acho que devia te dizer, mas às vezes Te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Vem gente chega aí que muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Vá gelaguela natal E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor pra completar O nosso sinto bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa animar O nosso sinto rei da gela O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa animar O nosso sinto bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa animar O nosso sinto bateu O nosso sinto bateu O nosso sinto bateu Os aplaudinhos O meu agachou